Bocadas! Fala com nós, Bocadas! Aqui é a minha amiga Sarah, Bocadas! Opa, conheço! Tudo bom? Prazer! Bom demais! O que é que tá acontecendo aqui? Eu quero saber agora o que você diga pra ela o que você tava dizendo pra nós! O que? E aí, Bocada? O que você tava falando pra nós? Fala pra ela! Fala pra ela! Fala pra ela, Bocada! Para de coçar a mão, Bocada! Patrão, age natural! Age natural, Bocada! Age natural, Bocada! Aí tá cheiroso, esquece! Bocada! O que que eu falo agora, velho? Bocada! A ligação, a ligação, Bocada! A ligação, o telefone tá tocando! Aqui, tá ligando aqui, ó! Ixi, tá tocando! Tem duas câmeras tomando aí, né? Tá tocando! É, velho! Calma, tem duas câmeras, tipo assim, na cara dele, calma! Tá tocando aí, Bocada! Tem duas! Cara, gente boa! Gente boa, carismática! Tem que olhar pra ela e falar isso pra ela, Bocada! Tem que olhar pra ela e falar isso pra ela, Bocada! Viado, não puxei, não faço! Não, vou fazer! Olha pra direita! Puta que barulho! É monstro! E aí, o que que eu faço agora, Viado? Pergunta! Ele nunca passou dessa parte! Nunca chegou nessa fase, nunca chegou nessa fase, Bocada! Ela tá gostando de hoje, né? Tá gostando de hoje, gente? Vai ficar até quando! Tá a 3 metros dela, Viado! Aqui tá bom já, né, Viado? É posição de dominância, ó! Vai jogar suluca? Também! Quer jogar suluca contra ela? Então vamos jogar suluca! Pra descontra aí, Bocada! Ai, caralho! Bora descontra aí! Vamos fazer uma entrevista aqui agora! Isso, Boquinha! Boquinha! Olha a farredondeza da Boquinha como tá! Recheada! Obrigada! Aí, eu terminei... Eu finalizei onde? Finalizei o quê? Eu tava onde? Ué, não sei! É... Se é de onde lá no Brasil, hein? Florianópolis! 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 Senta aí pra Brada! Boca, você tem que puxar, Boca! Você tem que puxar aí, hein! É, cara! É! Que isso! Como assim? Pega na mão aqui! Não! A gente é amigo, pô! Pois é, elogio! Olha o seu aqui! Que você vê que esporte bonito! Olha! Amigo elogiou também! E aí, filhão! Vamos demais, Xavier! Tá espetando! Tá com sono, Boca? Tô com sono! Vamos vazar já? Acho que já! Olha lá! Vocês não vão ficar até sexta aqui? Acho que não! Certo? Vocês vão embora agora? Como é que vai? Não sei se a gente volta amanhã! Vocês podem ficar amanhã? Me falem que eu vou estar lá! Tá onde? Não é a montanha que eu vou esquiar! Tu vai estar lá? Vou! Quando? Semana! Semana que vem! Não sei! Ah! Tu vai esquiar? Snowboard! Sabe fazer? Ou você só vai esquiar? Não sei! Não sei nenhum dos dois! Você aprende! Fá sim! É! É! O Pabril queria trovar um papo com você aí! Ele me falou! Que isso, Boca! Assustenta! Ih! Assustenta! Você me falou, Paz! Eu falei! Fáguinha! Você ouviu eu falando isso? Eu ouvi, Paz! Estava trocando papo! Entra! Vou ficar quieta! E aí, Júlio? Fala comigo, Paz! Estou por você! Você que manda! Quer ir embora agora? Vamos levantar aí! E aí, Brito? Ó! Fuguei! Vai embora ou não? Se você disser embora, você não vai e arrancar o doce! Eu pensei mais um pouco, Boca! Você vai embora? Você vai embora? Você vai embora? Eu tô com sono, mano! Nem de ouvir direito! E hoje vai ser pior! Por que vai ser pior? Porque tu não vai dormir mais! E o Cabrito já falou que vai te pegar! É! E aí? Olha, cara! Dorme aí! Eu dormi meio que lição! Por mim? E eu preferi ir me colocar no quentinho também, né? Com certeza! Ah! Vou encostar um pouquinho aqui! Vocês tem muito tempo fazendo esse negócio? 15 dias! Eu? Só dormir naquele negócio? Meu Deus! Ah! Eu e ele! E o John! E o Marco! Desde o primeiro dia! Ele chegou dois dias! Vocês vieram do Brasil? Não! Ah, tá! Tá bom! Meu Deus! Então vocês dão por Vegas! Vegas até queima ou 5 horas, né? Sei! Tem 7 horas porque ele vai para outro lugar! Nossa! É cansativo, né? É cansativo, né? É cansativo, né? E quando que termina isso? Dia 28! Dia 28 é domingo! Calma! Calma! Domingo! Nossa! Boca! Vazou, né? Boca! Humilhado, hein? Humilhado! Humilhado! Viada mesmo, eu abri o bagulho, se os caras no grupo! Viada mesmo! Você poderia abrir! Vá! Nossa! Foi humilhado! Não posso calar! Bom pra ele ou ruim? Ruim, ruim demais! Muito ruim! Opa, olha o Ruyter! Segura o pitbull, segura o pitbull, segura o pitbull, segura o pitbull, segura o pitbull. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti